Oi, gente! E hoje vou provar junto com vocês os lookinhos que eu comprei na Amaro, que é uma marca, uma loja que eu amo. Tive um pequeno surto nas cores branco e rosa, como sempre. Então vou mostrar pra vocês aqui tudo no corpo, com detalhes. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Bom, já provei esse primeiro look, que é de lá, bem toalha de piquenique. Ó, eles falam que é vichy, que é essa estampa xadrezinha vermelha e branca. Tem esse top aqui, que tu amarra aqui na frente. E eu acho que dá também pra colocar a parte de trás na frente. Gente, tá com etiqueta? Pra vocês verem, que eu realmente acabei de pegar a caixa, abri e já vim gravar pra vocês. Aqui são as peças separadas, tá? Então eu comprei o top. E eu sempre gosto de comprar o conjunto inteiro, nunca só uma peça. Ou se eu comprar só uma peça, eu já penso o que eu vou usar com as roupas que eu tenho em casa. Pra eu não fazer uma compra e não usar, que eu tinha essa mania antes. Comprar porque eu achava bonito, assim, na afobação e depois não conseguir usar. Então ou eu compro já sabendo o look, ou assim, conjuntinho. Principalmente quando é estampa, que eu acho mais difícil de combinar. Então eu já compro o conjuntinho completo. Aí tinha uma saia midi, mas eu preferi esse short, que é do jeito que eu gosto. Será que dá pra ver, gente? Aqui a gente não tem muito espaço, tô subindo no sofá mesmo. Mas é um shortinho com esse cinto, ó, encapado. É assim que fala, gente. Com a estampa, né? Eu vou deixar os tamanhos, tudo aqui embaixo pra vocês. Também o meu cupom de desconto lá na Maru. E os links, caso vocês queiram comprar. Porque eu fiz essas compras recentemente, então eu acho que tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, tem lá. Então o primeiro look é esse. E eu achei muito fofo pra usar com uma bolsinha branca. O que vocês acharam? Já quero que vocês comentem qual look vocês gostaram mais. Segundo look que eu comprei foi esse macaquinho, nesse tom. Que eu achei um tom, tipo, um pink diferente. Ele é meio neon, mas não é neon. Eu achei bem bonito. Eu tô bem viciada no rosa chiclete, né? Eu tenho muita coisa. Até da minha coleção, assim, foi o mood total rosa chiclete. Minha coleção, tanto da PKD, que é de roupa, como na piuca, né? Que é acessórios. Então esse tom de rosa eu não tenho. Então eu achei ele bem bonito. É um macaquinho bem curtinho. Tem umas fivelas aqui na frente, ó. Esses aros, na verdade, de metal. É um tecido bem leve, essa coleção de verão. Então pra usar agora no calor, no forno, no palo, que vai fazer daqui a pouco. Bem levinho. E esse aqui eu peguei no tamanho 34. Eu costumo pegar 34, 36. Depende lá na Amaro. Então o que eu faço? Às vezes eu compro um tamanho. E se ele ficar grande ou se ele ficar pequeno, eu troco. Porque é bem fácil trocar na Amaro. Eles vêm buscar em casa mesmo. Então esses são meus tamanhos. 34 ou 36. Depende da forma deles, né? Se é um 34 grande ou se é um 36 menorzinho. Vou provar e eu já mostro pra vocês. Socorro. Eu achei lindo, maravilhoso. Esse tom aqui de pink. Ai, gente, ele é muito diferente. Eu não sou do pink, assim, do rosa choque. Que é até meio roxo. Eu não sou muito do roxo. Esse aqui eu achei bem lindo. Tem essa faixa. Essas duas faixas aqui pra tu dar um lacinho, um nozinho na frente. Deixa eu ver. Eu sou péssima pra laço, pra nó. Mas eu achei ele bem fofo. Ele é bem curtinho. Mas ele é um curto que não aparece a bunda. Nossa, eu achei lindo. Isso aqui, no verão, com a pele bronzeada, vai saltar o teu bronze. Vai ficar bem bonito. Achei bonito o decote. O decotão, ó. Aparece aqui o negocinho do peito. Mas é um decote seguro. Eu não tô com sutiã. Ele não dá pra ver, ó. Não marca. Talvez marque só, né? O farolzinho. Mas não tem problema. Qualquer coisa é só colocar um durex, um band-aid. Aquele libe que fala, né? Que tu cola aqui no mamilo. Mas ele não solta aqui, ó. Então ele é um decote seguro, confortável. E eu achei ele bem lindinho. Ó, as costas, tudo com etiqueta. As costas são assim. E eu achei muito lindo. Amei. Bom, agora a gente vai começar no branco. Meu Deus, eu já tô pensando o quê? No Réveillon. Só pode. Comprei um vestidinho. Gente, quem lembra da era da Júlia que não usava vestido de jeito nenhum? Não usava saia de jeito nenhum por conta do escambitinho fino? Eu tinha muito essa nóia. Eu não me gostava de vestido. E hoje eu sou a louca. Eu amo vestidinho curto assim, ó. Esse aqui eu achei ele bem princesa. Esse aqui, inclusive, eu já tirei foto lá pro Instagram. Ele é rendadinho. Rendado não, ele é bordado. Tem umas bolinhas. Mas eu vou vestir, eu já mostro. Esse vestidinho, eu me sinto uma princesa. Ele é tamanho EPP. Então ele é menor que o PP. Porque eu tinha comprado o PP e ficou um pouquinho grande em mim. Então eu peguei esse. Eu achei linda essa manga. Bem princesa, assim, bufante. E ela é meio transparente, tá vendo? Que o tom de branco aqui é diferente do resto do vestido. Ele tem essa costura do peito, mas ele não tem aro. Então tem que, tipo, alocar o peito aqui. Eu acho que não rola sutiã. Porque eu acho que aparece aqui. E o tomara que caia pode aparecer aqui também, ó. E as costas. Ele é assim. Ele tem elástico aqui também pra segurar. E eu achei ele muito fofo. Gente, olha isso aqui. Subindo no sofá. Ele é curto, mas ele não é tão curto. Olha, ele tem o quê? Mais que uma mão aqui debaixo da bunda. E ele é bem trabalhado. Ele tem esses bordados, ó, de bolinha. Achei ele bem fofo. Bem princesa. Mais um vestido branco. Esse aqui eu achei ele bem parecido com o vestido que tem na minha coleção. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais solto. O da minha coleção ele fica mais justinho no corpo. Eu comprei porque ele é branco. E pro verão, gente, eu amo vestido. Eu fico com o vestido o dia inteiro. Então eu peguei esse aqui. Ele é no tamanho PP. Bora provar. Achei ele bem, bem menininha. Ai, gente, eu não tô conseguindo mostrar pra vocês o comprimento. Assim não deu pra ver nada também. Calma, eu vou mostrar aqui no espelho pra vocês entenderem. Aqui é a minha bagunça. Que eu tirei tudo da cozinha porque dava pra ver. Então agora vocês estão vendo a realidade. Mas eu achei ele muito bonitinho. Eu achei ele bem, assim, menininha. Achei ele mais comprido, ó. Normalmente eu gosto mais curtinho. Ó, tampa bem a bunda. Atrás ele é mais comprido até. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais curto. Mas eu achei que ele vestiu bem. Ele ficou bonito aqui no peito. Tem esse laço aqui já pronto, né? Então tu só enfia a teta aqui direitinho. Ó, ela fica bem presa. Tem regulagem aqui, que eu acho super importante. E ele tem só uma costura aqui no peito e logo abre o vestido. Então por isso que dá essa impressão de menininha. Um vestido mais rodado, ó. Mais rodadinho. Então um vestido que tem movimento. Eu só achei ele comprido. Eu queria que ele fosse assim, ó. Mais curtinho. Talvez eu até faça isso que eu achei ele bem fofo. Bem... bem fofo. O que vocês acharam? E nesse próximo look a gente tem um problema. Porque não tem ninguém aqui comigo. E eu não tô conseguindo fechar esse top. Que eu achei ele lindo, lindo, lindo. Mas, gente, muito difícil de fechar sozinha, ó. Eu não tô conseguindo de jeito nenhum achar o buraco. Nossa, eu não consigo. Tô quase indo na portaria pra alguém me ajudar. Gente, vocês já me deixaram o like nesse vídeo? Vocês já deixaram? Tô toda suada. Realmente, eu não tô conseguindo. Então vai ficar assim mesmo. Esse top eu tô namorando o azul. Lá no site que também tem. Que eu achei ele... Olha isso, gente. Que princesa. Essa manguinha que tem aqui. Ele tem esse decote, né? Que eu achei muito bonito. Deixa essa parte do colo bem bonita. E esse short eu achei ele maravilhoso. Ele é de linho, branquinho. E tem essa fivela em palha. Então eu achei ele a cara do verão. E eu amo short assim. Nossa, eu usava demais. Esse aqui ele é até meio transparente. Deixa eu ver se tá parecendo uma calcinha. Não, eu tô com uma calcinha roxa. E não dá pra ver, ó. Mas ele é um pouquinho mais fininho do verão mesmo. E também eu acho que eu vou me segurar pra não comprar o azul. Porque eu tenho muita essa mania de gostar de uma peça, a querer todas as cores e aí enjoar dela. E eu tenho várias, de várias cores. Então eu vou deixar quieto. Mas, ó. Assim, pra vocês terem uma ideia. Eu achei ele muito lindo. Mas isso aconteceu. Infelizmente não tô conseguindo. E ele é tamanho... PP. E eu acho que é esse tamanho mesmo. O problema é que não rola. Não tô conseguindo fechar sozinha. Mas achei lindo demais. E a minha cara. Próximo look de ano novo vai ser o último. É, que eu comprei. Que é um short de sarja branco. Aqui que é do tamanho 36. 36? É, 36. Uma brusinha muito fofa. Cropped top branco. Que eu tenho milhares e eu amo, gente. Isso aqui eu acho que é a peça que eu mais uso no meu guarda-roupa. E é no tamanho PP. Vou provar. O último look bem ano novo na praia é esse shortinho de sarja. Que eu achei ele bem diferente. Ele tem esse recorte aqui na coxa, tá vendo? Que não é um corte reto. Ele é mais arredondado. E eu acho que isso valoriza muito perna fina. Então quem gosta de aparentar a perna um pouquinho mais grossa, esse formato é legal. Eu achei que ele ficou assim, gente. Se eu engordar um pouquinho, eu acho que ele não cabe mais. Então ele é um 36 menorzinho. Mas eu achei que ele ficou bonito aqui na bunda. Ele tem elástico aqui na cintura. Aqui, ó. Tá vendo? Que estica bastante. E tem essa fitinha pra dar um nozinho, um laço, se tu quiser. Eu sempre gosto de um nozinho assim. Achei ele bem confortável. E vou tirar um pouco do cropped, ó. Eu sempre gosto de deixar ele bem curtinho, né? Principalmente quando o short é alto, pra não ficar assim. Eu gosto sempre de aparecer um pouquinho da barriga. Mas deixa eu mostrar pra vocês o comprimento. Esse aqui é o PP. Eu acho que... Deixa eu ver. Dá pra ver, gente? Vem a teta? Se não, assim... É nudes aqui no YouTube? Eu acho que não dá pra ver. Não dá pra ver o mamilo. Dá pra ver só, né? O farolzinho ligado. Mas isso tudo certo. As costas é assim. Tem esse laço pra tu deixar direitinho, né? Do tamanho das tuas costas. Então, assim, todo mundo consegue usar esse top. Eu peguei no PP, como eu falei. E aqui, aí embaixo, ainda tem essa travinha de segurança. Esse... Não sei como fala. Deixa eu mostrar melhor assim. Eu acho que é só fazer isso. Ó. Assim. Eu achei bem bonito. O detalhe, né? Das costas, assim, todas abertas. Achei que ele segurou também o peito no lugar. E ele é um top com esse tecido, como se fosse um tricôzinho mais quente. Mas como ele é todo aberto, não fica quente. Eu achei ele bem bonito. Enfim, gente. Essas foram minhas compras. Esse vídeo não é patrocinado pela Amaro. Realmente, eu quis provar aqui com vocês. Então, minha opinião das roupas são do meu gosto mesmo. Mas eu vou deixar o link das peças, se vocês quiserem comprar, pra usar meu cupom de desconto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa o like de novo, viu? Deixa o like. Se inscrevam no canal. E correm no meu Instagram pra me seguir. Um super beijo e até o próximo vídeo.